Olá meninas e meninos, bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje, uma linda florzinha super fácil e econômica. Você pode usar no broche, na meia de seda, na xuxinha, no elástico de viés, enfim, onde você preferir, tá bom? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, tá bom? Aqui tem vídeo todos os dias, tá certo? Então, bora para o vídeo. Essa florzinha que eu vou fazer, ela é muito fácil. Vou usar a fita de cetim número 5, olha só, 2,3. E para retirar, por exemplo, tem a fita número 5, 2,3, tem a fita número 5 também, 2,5. Aí, se eu falar com você uma medida aqui, talvez você vai dar errado, tá bom? Vai ficar faltando um pouquinho de nada, não vai fazer a diferença. Então, para você recortar o tamanho certinho, você vai fazer assim, ó. Vai dobrar, ó, dobra assim, fazendo um triângulo, abre essa parte do triângulo e dobra aqui, ó. Tá? E dobra aqui, agora eu abro, tá? Mas antes, para você recortar, é só você pegar a tesoura e cortar aqui, ó. Tá bom? Mas, vou medir aqui para vocês, ó. É muito fácil, simples de fazer. Ó, com o lado que está brilhando para baixo, eu vou dobrar, dobra assim, e dobro de novo. Tá bom? Agora eu pego aqui, ó, e dou uma seladinha. Ó, selo aqui, vou fazer de novo, ó, dobro, e dobro de novo. Venho aqui e selo. Ó, ficou assim, tá vendo? Agora, eu vou virar, esse lado que está brilhando para cima, essa parte que está aberta, eu vou dobrar e dobro de novo, ó. Ficou assim. Agora, vou dobrar de novo. Aqui, ó, no meio, vai ficar assim. Pego o isqueiro e selo. Ó, as pontinhas. Tá com jeito de chuva, meus amores, daqui a pouco vai chover. Tá trovejando. Ó, faço assim, de novo, ó. Pego essa parte que está aberta, para cá, e dobro essa parte para cá. Ficou assim, facinho de fazer, né? Dobro ao meio de novo, e selo. Tá bom? Vamos precisar de dez pétalas, muito fácil e simples. Ó, dez pétalas, assim. Já tenho adiantado aqui. Tenho adiantado, e tenho aqui, essas três. Agora, é só pegar aqui, ó, e passar aqui por dentro. Pega a agulha firme, tá? Porque tem bastante camada de fita, ó. Tá vendo? E passa todas elas aqui por dentro. É uma florzinha super fácil de fazer, que ela fica linda, ó. Vou usar aqui um círculo de feltro. Dois centímetros, tá bom? Dois centímetros. Olha, meus amores, como que é fácil. Tá vendo? Esse aqui é o lado de baixo. E esse daqui, todo trabalhado, é o lado de cima. Olha que lindo. Tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário. Tá? Dizendo aí pra mim o que você achou. Está atruvejando, meus amores. Daqui a pouco vai chover. Pelo menos tá com jeito, né? De chuva. Ó, faço isso aqui. Vou recortar na parte de baixo. Ó. Olha que linda. Olha a parte de baixo também fica lindo, tá? Há pessoas que vão gostar mais da parte de baixo. E há quem vai gostar mais da parte de cima. Tá? Comentem aí, por favor. Qual você gostou mais? A parte de baixo ou a parte de cima. Tá bom, meus amores? Vou usar a cola de silicone. Vou colocar o círculo de feltro aqui. Você pode estar usando a cola quente também. Pode estar usando a cola quente. A cola de silicone, ela cola super bem. Cola fria, ela cola super bem. Porém, você precisa esperar secar. Demora um pouco. Tá vendo essa linha aqui, ó? O feltro vai tapar. Você pode fazer um broche. Você pode estar colocando na meia de seda também, se você quiser. Enfim. Esta meia pérola aqui. Acho que é de 10 milímetros. Tá bom? Eu vou passar cola de silicone. E vou colar aqui. Tá? E agora é só aguardar secar. Se você quiser, você pode colocar uma meia pérola pequenininha também, tá? A de 6 milímetros também. Agora, ó. Ela já fica bem ajeitadinha. Tá? Menos de 50 centímetros de fita. Número 5. E você faz essa linda florzinha. E você pode usar também como broche, como na meia de seda, um bico de papo, tá chuchinha. Onde você quiser, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Deus abençoe em sua casa. E nunca falte o alimento. Nunca falte a paz do Senhor Jesus, tá bom? Um grande abraço. Fique com Deus. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.